Fala torcida leonina, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos às últimas notícias do Fortaleza, antes, se é novo aqui, inscreva e nos ajude deixando o seu like, é muito importante para nosso canal, abriu o jogo, presidente da CBF revela problema do VAR, o atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, em entrevista ao Estadão, fala abertamente sobre os erros recorrentes do VAR no futebol brasileiro, completando um ano de CBF em agosto, e seis meses como presidente da confederação, Edinaldo.u em entrevista ao jornal Estadão, alguns tópicos como erros constantes de arbitragem, futebol feminino, apostas, racismo no futebol, e uso indevido do VAR no futebol brasileiro. Após assumir o cargo, em uma contestada e desacreditada CBF, Edinaldo fez questão de trocar quase todos os diretores da entidade por uma questão de confiança e para passar um pente fino. Um dos tópicos que chamou a atenção de muitos, em sua entrevista, foi sobre a atual arbitragem do futebol brasileiro. Ao ser questionado sobre o atual momento da arbitragem brasileira, onde o gestor da comissão de arbitragem foi trocado, e que recebe cada vez mais críticas após diversas falhas, Edinaldo reconheceu alguns problemas, e garantiu que em breve tudo deve melhorar o problema da arbitragem em todo mundo. Aqui mais, porque eu acredito que, não querendo colocar culpa em ninguém, quem colocou antes não fez um planejamento melhor da situação do treinamento, principalmente dos árbitros que operam VAR, quiseram fazer de uma forma rápida, mas não deram uma condição melhor. Relembrando, o Fortaleza é uma das equipes que mais protestou contra a arbitragem, após passar por diversas polêmicas com decisões equivocadas, tanto da arbitragem no campo, quanto dos árbitros de vídeo. O próprio presidente do clube, Marcelo Paz, apareceu em vídeo no perfil do Tricolor de Aço nas redes sociais, criticando erros de arbitragem em uma das partidas do ano de 2022. E aí torcedor leonino, o Fortaleza foi o mais prejudicado pelo VAR? Deixe o seu like no vídeo e sua opinião nos comentários, e se você quer ficar atualizado se inscreva para não perder nenhuma notícia do Fortaleza, muito obrigada, até breve. Tchau.